O primeiro grupo a ser vacinado são os trabalhadores de saúde da linha de frente, então aqueles trabalhadores de saúde que trabalham em hospitais, principalmente hospitais de internação para a Covid, profissionais que estão lidando diretamente com o paciente com Covid, e também os idosos a partir de 60 anos que residem em abrigos. Então os idosos que serão vacinados nesse momento serão os idosos que residem em abrigos, instituições de longa permanência e também portadores de deficiência que residem também em instituições de longa permanência. Então essa medida foi uma orientação do Ministério da Saúde, então nós estamos seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, visto que estamos recebendo a vacina de forma parcelada. Então até o momento, nosso público-alvo para vacinação em Goiânia é de cerca de 350 mil pessoas, e nós recebemos 30.160 doses para iniciar a vacinação. Então por orientação do próprio Ministério, nós vamos fazer primeiros profissionais que estão na linha de frente e os idosos que residem em asilos, porque para esses o risco de transmissão é maior, uma vez que vivem muito próximo a outras pessoas. Ô Grécia, e como é que vai funcionar o esquema de vacinação nesse primeiro momento? A vacina vai até essas pessoas, até os abrigos, até os hospitais, ou vai ter um ponto específico aí para que as pessoas sejam imunizadas? Sim, nesse primeiro momento, como nós recebemos um número pequeno de doses, nós decidimos fazer a vacinação em logo. Então nos abrigos, de qualquer forma, a vacinação sempre é feita lá no local, porque a gente sabe da dificuldade do abrigo, da instituição, tirar esse idoso de lá e levá-lo na unidade. Então a gente sempre faz a vacinação lá no local. E os trabalhadores de saúde, foi uma forma que a gente encontrou de conseguir que as pessoas que mais têm prioridade sejam as primeiras a serem vacinadas dentro do grupo de trabalhadores. Então essa forma de levar a vacina até o local de trabalho, a gente garante que nesse primeiro momento, quem vai ser vacinado é aquele profissional que realmente está na linha de frente. Ô Grécia, a pergunta que muitos se fazem nesse momento, né? Quando toda a população será vacinada? Quando novas doses vão chegar? Depois que as novas vacinas estiverem aqui no Estado, quem vai receber a imunização nessa segunda etapa? Como é que vai funcionar tudo isso? Bom, ainda não há previsão para vacinação de toda a população, uma vez que o Ministério da Saúde depende de uma produção muito maior do número de doses. Então o Ministério da Saúde já está adquirindo essa tecnologia para que ele mesmo possa produzir essas vacinas. Então para vacinar a população geral, a gente acredita que ainda vai demorar em média quase um ano. Mas para as pessoas que são do grupo de risco, todas elas serão vacinadas à medida que forem chegando novas doses. Ainda não há previsão para a próxima chegada de vacinas. O Ministério não conseguiu passar ainda uma data e a quantidade de doses que os municípios irão receber. Então, por enquanto, a gente não tem ainda essa previsão. Mas para as pessoas que são dos grupos de risco, os idosos que não estão no abrigo, à medida que forem chegando novas doses, essa vacinação vai sendo ampliada. Então a gente sabe que está todo mundo esperando pela vacina. A gente viu o quanto a situação da Covid é triste. Todo mundo realmente, de fato, esperando. Mas o que a gente pede é mais um pouquinho de paciência que todas as pessoas do grupo serão vacinadas. Enquanto isso, a gente orienta que mantém as medidas de distanciamento social e de higiene, como utilização das mãos, utilização da máscara.